Vamos boiar Puxa daqui a pedaço, que lá no riacho vamos descansar Meu carro é de cabriúva, cabeçalho de araçá Eu fiz um eixo de piúva, ôiá, canga de jacarambá Encosto o carro na lenha, carrego até onde dá Arrocho bem arrochado, ôiá, a lenha não escorregava Vamos boiar, não deixe o carro parar Puxa na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar Trabalho com quatro juntas, todos eles a puxar Na guia tem o penacho, oiá, oiá, oi que só falta falar E quando o dia amanhece, não precisa campear Eu grito lá na porteira, ôiá, os bois vêm me encontrar Vamos boiada, não deixe o carro parar Puxa na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar Dou a ração de rastolho, grito pros bois se arrumar Penacho é sempre o primeiro, ôiá, a procurar seu lugar Solto o meu carro na estrada, deixo o meu carro rodar E pra alegrar o meu gado, eu fico de lado e começo a cantar Vamos boiada, não deixe o carro parar Puxa na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar Vamos boiada, não deixe o carro parar Puxa na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar